Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje nós estamos aqui no Refúgio das Águas que é um campo que fica em Santana de Parnaíba, bem próximo de São Paulo e como de costume, campo novo a gente apresenta para vocês e dá aquele tour geral aqui nós estamos aqui desde ontem, então tem muita coisa para apresentar para vocês que querem conhecer esse lugar então fica ligado aí e roda a vinheta Bom pessoal, nós estamos aqui na entrada do Camp, então o Camp você desce por essa estrada aqui é uma estrada um pouco desnivelada, mas descendo com calma, dá mais ou menos um quilômetro da pista até aqui você consegue chegar e já chegando aqui nós já temos a primeira área de Camp, que é a área de Motorhome então tem toda essa área aqui, que você pode vir com o seu Motorhome e acampar nessa parte de cima aqui olha que bacana, nós temos ali um trailer eu não sei dizer se aquele trailer é particular ou aqui do Camp porque eles fornecem alguns veículos aqui para você acampar, alugar e passar o final de semana e a gente vai mostrar aqui agora a parte de baixo, descendo aqui a parte da recepção descendo pessoal, aqui já tem esse visual maravilhoso aqui, dessas montanhas aqui como eu disse, ele fica aqui em Santana de Parnaíba, muito próximo aqui, principalmente da nossa casa que nós moramos em Barueri, mas também que vocês que é de São Paulo, do interior fica um ponto bem estratégico para vir aqui conhecer então vamos descer mais um pouco para a gente chegar na recepção do Camp Bom pessoal, chegando aqui já na próxima recepção, a gente já encontra aqui o estacionamento de carros onde você pode deixar o seu veículo aqui também você pode até as áreas de Camp, descarregar todos os seus equipamentos e depois voltar e deixar aqui e logo aqui na frente você já vê o lago do lado esquerdo a gente tem aqui nós temos uma cozinha comunitária e a primeira bateria de banheiro e aqui do lado de fora, vou mostrar aqui para vocês nós temos aqui uma cozinha uma área aqui onde você pode lavar seus pratos, é bem simples mas bem funcional os banheiros aqui nós temos dois com ducha quente, muito limpo e aqui tem a cozinha comunitária que eu vou mostrar para vocês agora e aqui já tem esse visual maravilhoso desse lago onde você pode estar tomando banho nessa parte daqui que é onde dá pé, dá 1,40m mais ou menos mas para lá já fica um pouco mais fundo isso aqui é a parte da entrada da trilha então essa aqui você desce aqui lá embaixo tem uma bifurcação você pega a esquerda e você chega numa queda d'água depois vou deixar uns vídeos pedaços de alguns vídeos que a gente gravou aí dessa queda d'água e esse é o visual aqui coisa linda né e o dia maravilhoso aí chegando aí a grutinha já está com a queda d'água bem pequenininho aqui tem um pessoal aqui aqui pessoal a cozinha comunitária né você pode estar utilizando aqui ou atender três geladeiras fogão né você pode estar utilizando muito bem organizadinho simples e bem organizado saindo da cozinha comunitária saindo da cozinha comunitária pessoal a gente já tem aqui toda a parte de campi a área principal de campi de frente para esse lago maravilhoso então nós temos aqui alguns pirs que você pode estar acampando também nessa parte aqui de baixo tem algumas pessoas acampando aqui já estão indo embora né hoje é domingo final de tarde já e aqui é onde nós ficamos né acampados e toda essa área aqui extensa que você também pode estar acampando também todos os pontos de energia são 220 então quando vir aqui tem que trazer o seu conversor né tem a área de onde você pode fazer seu churrasco e também fazer fogueira alguns pontos também né aqui a gente percebeu que tem bastante gente que vem como é day user então o pessoal vem aqui para passar o dia fazer pesca então tem muitas pessoas que vem aqui para pescar também bom pessoal agora a gente está indo para uma outra área de campi um pouco mais distante aqui da parte principal né ele fica um pouco mais distante fica beirando o lago vamos dar um pulinho ali que é onde tem uma outra casa e também tem essa parte de cima que eu vou mostrar para vocês onde tem alguns motorhomes que você pode estar alugando para passar o final de semana aqui pessoal o interessante que como está bem próximo de São Paulo então você pode vir aqui no sábado de manhã curtir o final de semana como a gente fez a gente chegou no sábado bem de manhã cedinho e ficamos aqui até hoje vamos embora daqui a pouco então vamos começar a desmontar mas aqui é bem agradável então o dia também está muito bom a gente pegou um dia muito maravilhoso e está bem legal um casal de amigos nossos que a primeira vez está campando está curtindo demais então você que mora perto de São Paulo tem que conhecer esse campo que não é um campo totalmente Nutella como se dizem né mas tem as suas particularidades mas é bem bacana e vale muito a pena ver bom pessoal como eu falei para vocês o campo aqui ele é um semi vamos dizer assim que é um semi estruturado tem banheiro chuveiro quente tem a cozinha comunitária enfim ponto de energia elétrica mas não tem piscina como normalmente os campos tem mas tem esse lago maravilhoso que você pode estar usando tem uma cachoeira uma queda d'água ali vai ser ali mais profundo bem pequena não é uma cachoeira mas vale super a pena ver tem uma trilha semi dificultosa mas vale a pena e você que mora de São Paulo próximo interior vale super a pena vir para conhecer como a gente veio esse final de semana aqui pessoal é uma outra área de campo que tem ela fica um pouco mais distante das áreas principais onde você tem que puxar energia de lá até aqui mas aqui é uma área totalmente restrita se você ver bem reservada para você ficar e com esse visual maravilhoso que vale super a pena ver e desfrutar aqui bom pessoal agora nós vamos para uma outra área que tem aqui que é onde fica dois motorhomes que eles alugam aqui e eu vou deixar aqui o link desse camp refúgio das águas para você caso vocês queiram tenha interesse para vocês saberem os preços eu não sei quais são os preços mas é bem legal uma área reservada ali tem uma tenda enfim onde ficam os motorhomes dentro que você pode estar alugando e aproveitando todo o espaço ali e também tem uma bateria de banheiro também bem próximo que isso ajuda muito também bom pessoal nós temos aqui a primeira tudo bom aqui nós temos uma bateria de banheiro e aqui é a área que eu comentei com vocês que você pode vir de carro vindo lá da entrada passando aqui por cima e descendo aqui e parar como esse carro parou aqui e você também pode estar alugando como eu disse esses motorhomes aqui nessas tendas e viver essa experiência aqui de como morar dentro de um motorhome então tem mesinha churrasqueira e esse cercadinho que dá todo esse charme aqui aqui nós temos uma família aqui com com a sua camper sua barraca de teto que também está utilizando esse espaço e aqui mais pra frente nós temos esse outro motorhome que é uma combi uma combi home também todo com toda essa estrutura de mesa cadeira e onde você pode também desfrutar vou ver se eu consigo mostrar aqui dentro então pessoal dentro do motorhome o que nós temos uma cama basicamente você tem um ventilador ali e todo esse espaço que você pode estar utilizando né pra passar seu final de semana seu feriado com a família e tendo esse visual maravilhoso aqui é uma combi clipper bem antiguinha e você pode estar utilizando ela aí bom pessoal como eu falei pra vocês o camp não é um campo muito grande mas ele está bem próximo de São Paulo e atende alguns pontos aí nós como campista a gente gostou bastante só um ponto que a gente não gostou muito que é a questão dos animais aqui o pessoal tem o costume de deixar os animais solto e a gente como tem o algodão então a gente pode deixar ele na coleira então ele ficou muito agitado porque os cachorros ficavam passando entrando na barraca então isso não é agradável então um ponto que eu deixo aí pra que o pessoal do campo revise essa questão de regras de animais pra deixar na coleira fazer que nos demais campos que a gente frequenta que isso ajuda bastante porque você garante um pouco mais da privacidade das pessoas bom pessoal é isso aí o vídeo vai ficando por aí espero que vocês tenham gostado eu vou deixar aqui os contatos do campo aqui pra vocês caso vocês queiram me conhecer ele fica aqui em Santander de Parnaíba refúgio das águas então curta esse vídeo compartilha se inscreve no canal que isso vai ajudar muito a gente crescer valeu cara obrigado a gente e aí o